Música Olá, bom dia! 16 de fevereiro, o Zoom Notícias começa agora. E a quinta-feira amanhece com sol entre nuvens e as temperaturas variam entre 17 e 26 graus. E ontem teve uma movimentação intensa no Hemocentro da cidade. Alunos e professores da UERJ e jogadores do Nova Friburgo e ETS se uniram para ajudar o próximo. Cenário incomum no Hemocentro de Nova Friburgo. A unidade que abastece a 13 municípios estava cheia de doadores na manhã de hoje. A maioria deles alunos e funcionários da UERJ da cidade, que se mobilizaram para fazer a doação. A gente passa por um momento muito delicado, por falta de apoio, de repasses do governo do estado. Mas nem por isso a gente deixa de estar comprometido com a cidade, com a nossa população. E essa iniciativa dos profissionais da UERJ, eu tenho certeza que vai contribuir muito para que nesse período pré-carnavalesco, cada vez mais pessoas possam vir aqui ao Hemocentro. Tem essa importância para com a sociedade, a população de Nova Friburgo, principalmente nessa época de festas, de carnaval, onde tem uma demanda grande dos Hemocentros. Então estamos aqui tentando cumprir um pouquinho da nossa solidariedade e ajudar a população de Nova Friburgo. E quem também enfrentou fila para doar sangue foi o time de futebol americano da cidade, os IETs. A ideia surgiu através de uma parceria. A gente fez uma parceria com o Rotaract e a gente delimitou um mês para a doação de sangue. Começou no dia 13 de fevereiro e vai até 13 de março. E aí o pessoal está vindo em pequenos grupos, assim, conforme a disponibilidade, para vir doar sangue aqui no Hemocentro, que está precisando bastante. Mobilizações como essa são importantes para manter os estoques de sangue em dia, mas é importante que cada um venha e faça a sua parte, independente de participar de alguma campanha. Segundo o Emo Rio, nesse período do ano, as doações caem em cerca de 30%. E é justamente quando mais se precisa, porque cresce o número de acidentes de trânsito, brigas de rua e ingestão alcoólica. Para ser um doador é preciso ter entre 16 e 69 anos e menor de idade somente com autorização do responsável. Não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Também não precisa estar em jejum. Basta não ter ingerido alimento gorduroso 4 horas antes da doação. O Ministério da Saúde incentiva a doação de sangue durante todo o ano. E no período carnavalesco, essa solidariedade é fundamental para abastecer os estoques, que hoje estão praticamente vazios. Essa mobilização é importante que ela seja frequente, não somente nesses períodos festivos ou em épocas de campanha de uma entidade, uma instituição ou outra. É importante que a população tenha essa cultura de se doar sangue, não somente quando é solicitado, mas que se crie de fato uma rotina. Porque se cada um cidadão doar sangue ao menos uma vez ao ano, não faltaria sangue em serviço nenhum de hemoterapia no Brasil. E na sessão de terça-feira, a Câmara Municipal elegeu as comissões e o Conselho de Ética. Confira como ficou à disposição. As comissões permanentes têm a finalidade de analisar os projetos em tramitação na Casa do Legislativo, discutir propostas, realizar audiências públicas, além de investigar fatos determinados de interesse do município, podendo inclusive exercer função de julgamento. Na sessão de ontem, a Câmara elegeu os membros das 21 comissões permanentes e do Conselho de Ética. Eles têm à frente um mandato de um ano. A indicação dos nomes e a formação seguiram o novo regimento interno e foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores. Confira como ficou a composição. Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, o presidente é Isaac Demani, que preside também a Comissão de Defesa do Consumidor. Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento assume à presidência o vereador Cristiano Guenin. Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Joelson Dupote estará na presidência. Ele também presidirá a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentável e Defesa Civil. O vereador Norival estará na Comissão Educação e Cultura. A Comissão de Esporte e Lazer fica com o vereador Johnny Maicon. Para a saúde, prevenção e combate ao uso de drogas, o vereador é Wellington Moreira. Promoção e Assistência Social da Igualdade Racial e da Diversidade Sexual fica sob o comando de Luiz Carlos Neves. Obras e Habitação, o presidente é o vereador Carlinhos do Quico. Apoio aos Servidores Públicos fica na gestão de Zezinho do Caminhão. Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Públicos e Concedidos e Apoio aos Usuários, o presidente é Jânio. Na Comissão de Turismo, Integração Regional, Relações Exteriores, História e Patrimônio, o presidente escolhido é o professor Pierre. Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Ename Nassif. Agricultura, Pecuária, Agricultura e Desenvolvimento Rural, o presidente escolhido é o vereador Alcir Fonseca. Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, Naim Pedro está no comando. Direitos do Idoso e de Proteção à Família fica com o vereador Cascão. Direitos Humanos, da Mulher e das Pessoas com Deficiência, preside a vereadora Wanderleia Abraça-Sideia. Mobilidade, Ordem Urbana e Paz Social, o presidente é o vereador Marcinho. Legislação Participativa, Revisão da Lei Orgânica e do Regimento, preside Sérgio Loubak. Já na Comissão de Direitos e Defesa dos Animais, quem assume a presidência é o vereador Márcio Damasio. Para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a presidência é de Wellington Moreira, que conta ainda com quatro membros e três suplentes. E o Projeto Solução tem nova sede, um espaço mais amplo que vai continuar transformando vidas e descobrindo novos talentos. Aqui neste espaço era para funcionar o CEL, o Centro de Artes e Esportes Unificados. Mas o lugar nunca foi inaugurado e com o tempo sofreu a ação de vândalos, que destruíram boa parte da estrutura, picharam as paredes e acabaram até com o teto. Mas agora uma solução pode ter sido encontrada para o uso do espaço, com um projeto que começou a funcionar aqui no início de fevereiro. É o Projeto Solução, que atende de forma gratuita 180 crianças carentes com aulas de judô. Uma parceria com a Prefeitura possibilitou a utilização do novo espaço. O Projeto Solução está num momento bacana, nós fizemos dez anos ano passado, isso dá uma bagagem para a gente, no sentido de ter a responsabilidade já bastante consolidada. E a gente está novamente aí com o espaço novo, agora uma parceria da Prefeitura de Nova Friburgo, aqui na Praça Céu, um espaço que está ainda não totalmente utilizado, aqui estava abandonado praticamente, e a gente veio aqui para dar vida nisso aqui. E é o que a gente está fazendo. Quem gostou dessa novidade foi o Azriel. Ele começou os treinos há três anos sob incentivo do pai, e hoje já está na faixa amarela. Eu achei muito bom, porque o espaço antigo era bem menor do que isso, e atrapalhava até um pouco no treino. Aí com esse espaço maior dá para a gente treinar bem melhor. E para ter energia para tanta luta, tem que se alimentar bem. As crianças recebem lanche. Dona Marlene traz a bisneta e ajuda a preparar a comida quando é possível. Quatro anos já que ela faz, e tem sido muito bom para ela. O que a senhora achou desse novo espaço? Muito bom, eu gostei. Lá era muito morro, e aqui está bem melhor. Para Carlos Espanha, que também é comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, uma iniciativa disciplinadora, que ajuda muitos jovens que poderiam acabar seguindo por outro caminho. Aqui a gente tem jovens que vivem, inclusive, em áreas de muita instabilidade social, estou falando com relação à droga, oferta e tal, convivem, inclusive, com jovens que praticam isso. E a gente tem essa oportunidade de estar oferecendo isso, estar tirando esse jovem desse tipo de convívio, ensinando coisas boas, que é que a gente trabalha a disciplina o tempo todo. Então, acabou que o espaço veio ser um presente para a olaria. Os espaços da Praça Céu ainda não ocupados devem receber uma biblioteca e sala de informática por parte da Secretaria de Cultura. A ideia é que o projeto Solução cresça no número de crianças atendidas, com novas turmas e também com atividades para idosos, e a vinda de novos parceiros que ajudem a financiar essas ideias é essencial. Novas parcerias traduzem-se em ampliação do projeto, né? Porque a gente não dá passo maior do que a gente possa alcançar. Então, há 10 anos aí, não é à toa, com muita cautela, sempre fazendo passos curtos e mais em frente. E, tendo mais gente, a gente consegue realmente fomentar isso aí. E vamos às últimas informações desta quinta-feira. Na tarde de ontem, um bebê foi encontrado morto no aterro sanitário do córrego Dantas. Segundo informações da Polícia Civil, a criança estava dentro de uma caixa de papelão e não foi possível ainda identificar o sexo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bebê teria um dia de vida e a polícia agora investiga o caso. E tem Zoom TV Jornal inédito, às 15h para as 7h da noite, trazendo para você as principais notícias do dia. Hoje, falaremos um pouco sobre a Rede Cegonha na cidade e a preparação da folia da Alunos do Samba. Nossa equipe espera por você. O Zoom Notícias fica por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri